Uma atitude de gratidão lhe dará benefícios para a sua saúde. Diversos estudos de pesquisa comprovam o fato de que viver uma vida de gratidão pode proporcionar inúmeros benefícios para a sua saúde. Você se tem uma atitude de gratidão, tudo que você faz, ou você recebe, você tem uma atitude de gratidão. Isso faz, você é uma pessoa bem vista nas sociedades. Existem alguns benefícios para a sua saúde física e mental em se ter uma atitude de gratidão, os quais discutiremos neste vídeo. Quando você faz uma transmissão, quando você faz uma transição para uma vida baseada na gratidão, vai levar tempo, vai levar tempo, esforço. Esforço, vai exigir tempo e esforços e persistências. Então, quando você estiver ciente desses benefícios para a saúde, isso expirará continuar. Isso expirará continuar. Vai exigir tempo, vai exigir tempo, você vai ter tempo, vai exigir tempo, tem que dispor, dispor esse tempo, vai exigir esforço, vai levar, tem que passar de você, esses esforços e persistências. Tem que ter persistências, isso vai levar um mês, dois, um ano, não importa. Tem que constituir parte de você. Achamos que você ficará agradavelmente surpreso com alguns dos benefícios para a sua saúde que encontrará abaixo. Então, vamos continuar com os benefícios que vão surgir na sua vida. Quando você atingir, conseguir uma atitude de gratidão. A paciência é virtual e carente do mundo, carente do mundo de gratificação instantânea. A paciência é virtual e carente do mundo de gratificação instantânea em que vivemos hoje. Você tem que ter paciência, tem que ser paciente. Houve uma pesquisa conduzida no Nóster, 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 Nóster Universe, Nóster Universe, nóster, universidade. Onde eles descobriram que as pessoas que praticavam a gratidão regularmente tendiam a ser muito mais pacientes do que aqueles que não faziam. Quando você assume a gratidão, você vai assim com atitude de gratidão, você faz isso consciente, você vai ativar o paciente e isso que não vai, que não vai assim com atitude de gratidão. É muito importante ter paciência em sua vida porque isso fará com que você pense a longos prazos e poderá tornar-se melhores decisões, vai tornar-se melhor decisão. Portanto, pratique sua atitude de gratidão todos os dias, todos os dias, para que possa desenvolver essa característica tão importante. Você tem que agir com gratidão todos os dias, todos os dias. Não importa, você vai agradecer. A conta é a porta de maio, você vai dar pra si mesmo, pra si mesmo. Obrigado, meu Deus, por meu dedo, minha unha, meu corpo e ó. Você tem que sentir essa gratidão e partir de você. Dois, uma atitude de gratidão melhorará seu relacionamento. A atitude de gratidão melhora seu relacionamento. Isso é verdade, isso é verdade. Se você é grato de verdade, você consegue passar isso para lá. Conseguir desenvolver, avançar essa atitude de gratidão. Quando você for capaz de expressar e cessar verdadeiramente gratidão, verdadeira, as pessoas importantes em sua vida descobrirão que seus relacionamentos serão muito mais fortes. Muito mais fortes. Por quê? Porque você é grato. Você criará uma conexão muito melhor com os seus parceiros e seus amigos disponibilizados. Você vai agir mais verdadeiro com seus melhor amigos, seu parceiro, com seus amigos, sua família, sua parceira ou parceiro. Isso é esposa ou marido, jornal, jornal of socialpsicology, publicou um estudo recente para apoio disso, para apoiar isso, para apoiar isso. Eles descobriram que as pessoas que expressam gratidão regularmente às pessoas que amam, obtêm mais satisfação, satisfação em seus regros. Se a pessoa é grata e consegue expressar sua gratidão, você tem um regrosamento ainda mais forte. Portanto, seja grato ao seu parceiro e melhor, a conexão mais importante que você tenha em vida. Mais importante que você tenha em vida, tem que ser grato ao seu parceiro. Você pode ser parceiro, uma água, um almoço, uma casa, enfim, enfim, você tem que ser grato. Três. Praticar gratidão regularmente melhora seu sonho. Praticar gratidão regularmente melhora seu sonho. Quando você expressa sentimentos de gratidão, especialmente antes de ir para camas à noite, tende a adormecer mais rápido e dormir por mais tempos. Dormir mais rápido e vai dormir mais, dormir mais tempo. Se a sua cabeça estiver cheia de pensamentos negativos, será mais difícil adormecer. Ao passo que os pensamentos positivos criados pela gratidão farão com que você adormeça rapidamente. os pensamentos positivos, que vai surgir com a gratidão, você pode experimentar. Toda noite, você quer pegar o caderno, anotar as coisas para que você seja grato. Naquele dia, por exemplo, ou pode ser no outro dia. Não importa. O importante é anotar ali uma das 10 coisas. Você se sentirá muito mais calmo e relaxado depois de expressar sua gratidão. Então, você expressa a gratidão. Se você tem um diário de gratidão, o que definitivamente deveria ser feito, certifique-se de anotar todos os anotados antes de dormir, todo dia. Uma boa noite de sonos é essencial para mudar a sua saúde, mudar a sua saúde. Você pega o seu diário de gratidão, anota 5, 5 coisinhas, tá bom? Ah, eu sou grato por ele. O que eu gostei de ser hoje? Eu sou grato por isso, por aquilo. Não importa, eu sou grato. Não é quatro. A gratidão reduz a depressão. A gratidão reduz a depressão. Se você sofre de depressão, praticar a gratidão é uma boa maneira de reduzir a gradualmente. Gradualmente, todas as manhãs e todas as noites, pense em três coisas pelas quais você deve ser grato e anote-os em seu diário de gratidão. Só três coisas, três coisas. Pega, anota aí de seu diário de gratidão. Todo dia, todo dia. Pode ser hoje eu sou grato por isso ou sou grato por isso. Não importa se o tempo for. Se você está sentindo gratidão expressado no seu diário. Certifique-se de adicionar os motivos pelos quais você também é grato por isso. Ou seja, você anota três motivos de gratidão e anota o motivo por que você é grato por eles. Em pouco tempo, você descobrirá que está muito mais feliz e muito menos deprimido. Cinco, gratidão cria felicidade duradoura. A gratidão cria felicidade duradoura. Há muitas, muitas coisas na vida que podem dar um impulso de felicidade. Há muitas coisas na vida que podem dar um impulso de felicidade. Como comer alimentos à base de açúcar. Mas esses são picos de energia. Esses são os picos de felicidade temporárias que logo acabam. Quando você tem uma atitude de gratidão, pode se sentir feliz por todos os períodos de tempo. Tem o período de tempo. Você está feliz, está grato. Essa gratidão sua pode durar tempos. É mais sustentável por causa da forte emoção que está associada à gratidão. Não é difícil cultivar uma atitude de gratidão. Não é difícil cultivar uma atitude de gratidão. Você tem que querer. Você agir aqui para frente e agir com mais gratidão. Você pega um caderno, anota, 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 anota aqui, anota aqui, anota aqui, anota aqui, anota aqui. Cincozinha BD, anota aqui. Ou de manhã ou de hoje. Você não precisa investir, nem, não precisa investir em nenhum equipamento caro. Tudo o que você precisa é de persistência e vontades e transformar sua vida para melhor. O que você precisa é só vontade de investir e querer voltar para melhor. Portanto, com o médico hoje e para que você também possa experimentar esses benefícios para sua saúde. Queira e queira hoje, queira botar hoje. Se você, a minha vida está, como é que, a minha está mais ou menos, está mais ou menos, eu quero uma vida melhor. Eu vou, eu vou, eu vou querer hoje, eu vou, eu vou, 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 vou ser, vou, vou ser, vou ser uma atitude de gratidão. Vou, vou, vou ser o cara que, quando as pessoas lembram, vão lembrar, porque eu sou grato, vou ser a gratidão. E para um cartelinho desse, anota assim, coisinha aqui, ah, não tem nada, não sei, não sei, não sei porque eu sou grato, a minha unha, meu dedo, meu braço, meu corpo, enfim, você tem uma infinitas possibilidades de coisas para ser gratos.